Música Tantos mistérios pra desvendar Nas manhãs que abrem teu coração Nesse teu corpo de mel E no ar Cada dia semear A mais linda canção Pra colher as estrelas do céu Nesse teu corpo de mar E no ar Teu amor É a chueira Que levou meu coração Nas águas de um rio de sonho Que despertem tuas mãos Música 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 Música